Dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 70% dos idosos brasileiros foram diagnosticados com catarata no ano passado. Casos em que o procedimento teve complicações foram parar nos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Ainda existe esperança, claro que existe. Dona Zilda sempre gostou de ler, mas com o tempo percebeu que não enxergava as palavras com nitidez. Ao procurar o médico descobriu um problema no cristalino do olho, era catarata. A aposentada fez cirurgia e um repouso rigoroso para evitar complicações. O repouso obrigatório, ele diz, olha, vai para casa e fica em repouso. Foi o que eu fiz, que era a recomendação dele. Acontecer alguma coisa na minha vista seria por minha imprudência e não pela capacidade do médico, entendeu? De acordo com o Ministério da Saúde, em 2015, 72,7% do total de idosos diagnosticados com catarata no Brasil fizeram cirurgia. 47,6% pelo SUS e 37,9% em clínicas conveniadas por planos de saúde. Ele é um procedimento complexo, só que nas mãos de cirurgiões habilidosos ele torna o procedimento rápido. Os principais casos de infecção descritos na literatura, eles estão relacionados à impureza do material que se usa, sobretudo um gel que se insere dentro do olho ou uma contaminação com a lente. Este advogado explica que em caso de problemas em cirurgias, como infecção hospitalar, o Código de Defesa do Consumidor protege o paciente. O laudo da perícia serve como prova para pedir indenização na justiça. Aquele que vai até a justiça buscar uma indenização, seja ela do médico ou da instituição que prestou um serviço hospitalar, o recomendável é que ele procure a elaboração de um laudo para se verificar se houve um erro médico ou se houve uma falha na prestação do serviço da instituição que fornece esse serviço hospitalar. Foi exatamente isso que os ministros do STJ analisaram no recurso de uma mulher que ficou parcialmente cega depois de fazer uma cirurgia de catarata em São Paulo. O Tribunal de Justiça entendeu que os médicos agiram de forma correta e que havia dúvidas sobre a ocorrência de infecção hospitalar, negando o pedido de indenização por danos morais. Mas no STJ, a quarta turma modificou esse entendimento. De acordo com o ministro relator Marco Busi, mesmo os profissionais agindo corretamente, a infecção causou danos à paciente. Neste caso, o hospital responde de forma objetiva, independentemente da existência da culpa, porque o serviço médico foi realizado no local. Na decisão, o ministro ainda ressaltou que, por fazer parte da mesma cadeia de prestação de serviços, o Instituto Oftalmológico e o hospital vão arcar de forma solidária com a indenização de R$ 100 mil a paciente. Legenda Adriana Zanotto